Agora que tivemos ali um entendimento melhor do que seria um objeto, vamos resolver esse exercício aqui do FreeCodeCamp. E o que ele está pedindo? Vamos lá. Leia os valores das propriedades. An entry, the drink, test object. Ad, test object. Então, vamos entender isso aqui. Eu tinha chamado na explicação isso aqui de chave. Mas, isso também é chamado de propriedade. Pensou em propriedade, pensou em chave, são esse pessoal da esquerda do objeto. Os valores são os da direita. Então, geralmente, a esquerda é... Pensa num dicionário. O Python, ele até não usa o nome objeto, usa o nome dictionary. No dicionário funciona assim. Eu tenho o nome lá da palavra, que significa mesa. E na direita, a descrição do que seria uma mesa. Essa é a ideia de um objeto. Ele é uma espécie de dicionário. Tanto que está escrito aqui, the drink. Seria, tipo... Qual que seria o drink? Seria água. Qual seria, tipo... Isso aqui eu acho que é... A comida principal? Seria o hambúrguer. E... A comida não principal? Acham? Os vegetais? Isso aqui poderia ser batata frita? Outra coisa. Explicando de novo essa ideia do que seria um objeto. E o que ele pede aqui. Vamos lá. Leia os valores e as propriedades. Esses aqui. Do test object. Usando notação de colchetes, que foi o que a gente acabou de aprender. E atribua-os ao entry value e drink value. Beleza. Então, o que eu preciso fazer? O que é entry value? Seria... Hambúrguer. O que seria drink value? Seria water. Como é que a gente acessa o valor de water? Ou... Vamos começar aqui. O entry value. Eu tenho um objeto. Eu preciso colocar o quê? O valor da chave. O valor da propriedade. Eu coloco... An entry. Copie isso aqui. Igualzinho. Se tivesse aspas ou tivesse sem aspas, tanto faz. Não muda em nada. Então, vamos colocar aqui. Beleza. Eu acho que quando eu executar isso aqui... Vai dar isso aqui. Eu entrei no test object e falei... Quero a propriedade an entry aqui. E o drink, eu vou colocar... The drink. Vamos ver agora se atendeu o exercício. Aí sim. E vou aproveitar esse embalo. Não, vou terminar aqui. Deixa eu fazer outro vídeo para o próximo. Vamos ver. Obrigado.